Foi visto, foi vitos, foi vitos, foi vitos, foi vitos sobrevou O que aconteceu? Ah, começou agora, round start Eu sou um corredor, beleza, então deve ter alguém pegador, né? É isso? Exatamente, então tem alguns pegadores e tem os corredores, então beleza Aí tinha um pega-pega de parkour, igual a um campeonato, tem campeonato disso, sabia gente? De pega-pega Ah, que burro da zero praia, pronto, agora eu sou um pegador Caraca, velho, muito bom, vamos lá, né? Fiquei moscando Cadê os caras? Ainda tem gente, porque senão não... Opa, acho que eu vi alguém lá no fundo Ali, 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 ó, ó, ó lá Bicho, será que o bicho é brabo? Olha lá Ai, não deu muita olhada pra trás, perdi o cara Gente, tem um cara que é meio ninja, hein, mano, ele tá nos céus ali, ó Gente, é pra pegar os caras, gente Pegaram? Pegaram Já começou? Nossa Não tem nem contagem Peguei um Peguei dois Ah, não precisa ficar apertando espaço, é só segurar Aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó O cara é mó vício, fio, ó Pegaram ali, ó Outro ali, outro ali, outro ali Vamos interceptar, interception Peguei Não, não peguei, não Encostei Volta aqui em cima, ó lá, ó lá Ó lá, ó lá Espera ele cair Sobe Calma, calma, calma Consegui Olha o cara lá, ó lá, ó lá É o Pablo, pega, ó, pega ele, mano O que é isso? O que aconteceu? Puxa, peguei a corda sem querer Ó lá, ele lá Cai aqui rapidinho, aí caiu, caiu, caiu Pega O bicho tá andando na parede É o Homem-Arenha É o Homem-Arenha Vocês entenderam, gente, vocês entenderam Vai, vocês entenderam Ó lá, 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 lá Tá aqui Eu não sei como é que faz pra poder voar Ele tá voando na parede, gente Acho que é o... Ah, não sei, não sei, gente, não sei Cadê, velho? Quem é o filho da mãe que tá escondido? Aqui, aqui Tá aqui Ele tá aqui Cadê ele, velho? Oh, tô vendo Ah, o pózinho é cinza O pó, quando você pula assim, ó Faz um... Olha, olha isso Nossa, vocês não viram o que eu fiz, hein Vocês não viram, hein Aí eles pedem pra você É, eu vou estar em dois mapas diferentes Os dois são parecidos Olha lá, 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 lá Peguei Não! Eu peguei 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 O Gustavo Eu ia gostar disso aqui, hein Aqui, ó Tem alguém aqui, ó Olha lá, olha lá Caiu Olha lá, olha lá, olha lá Tem gente da FK Peguei, peguei Peguei o GT Desculpa estragar a sua... Sua exibição Ali, ó Olha lá, olha lá Pegou, pegou E aí, NPC? Vamos, mano Vamos, mano Vai, Pablo Vai Vai Não Vai Os caras ficam parados, mano Eu tô procurando os caras Tô vendo a movimentação Ali, ó Ali, ó Tá vendo, ó Como é que sobe ali agora? Lascou os... Aqui, ó Passa aqui, ó Passa aqui Passa aqui Passa aqui porque eu sou desse Sobe, aí Morre de inveja, Homem-Aranha Morre de inveja, Homem-Aranha Morre de inveja Foi pego aqui, ó Ali, ali, ali Pegou, pegou Nossa, independente de mim pra subir Vocês aqui estão ferrados, hein Estão muito ferrados Vamos, vamos, vamos Vocês estão bonitos, estilosos, viu Vocês estão muito bonitos Eita, bicho Sumiu, meus amigos Sumiram Os caras estavam aqui agora há pouco, ó Vamos lá Eu sou o quê? Eu sou um... Eu sou um fugitivo É isso Gente, eu não sei se é isso A IMA fugitive Tá fácil por enquanto, hein, mano Ninguém quer trabalhar, então tá bom Tem alguém aqui Ah, mas foi muito besta mesmo Bem feito pra mim Ah, vou pegar Ah, vou pegar, peguei Não peguei Ah, não Não, cura Não, cura Pish Peguei Quem é agora? Ali, ó Tá fugindo ali no fundo No fundo Ah lá, ah lá Eu não sei pular, mano Fiz uma vez sem querer Na sequência, sim Ah lá, ah lá, ah lá Interception Errei Pegaram Parabéns 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 Valeu, galera Obrigado aí Todo mundo que jogou com a gente Vou trocar de jogo I'm changing the game Tem que falar em inglês também Pra galerinha que tá falando em inglês, né